A gente vai viver a tradição que renova a fé entre os homens. A festa é que une as famílias e traz para o coração de Campo Grande a emoção do Natal. A cidade do Natal está de volta. Brinquedos, praça de alimentação, os chalés e o castelo do Papai Noel. Cidade do Natal 2011. Vem sonhar com a gente, Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul. Uma semana depois da Operação Tiradentes realizada pela Polícia Militar para desarticular a criminalidade aqui no bairro Tiradentes, o Governador do Estado, juntamente com o Secretário de Segurança, vieram visitar a população para saber os resultados. Quando nós chegamos ao governo em 2007, nós vimos que as pesquisas indicavam, os pedidos da população eram por melhor atenção à segurança, melhor atenção à educação e melhor atenção à saúde. Nós conversamos com os indígenas da aldeia Marçal de Sousa, conversamos com três comerciantes da região. Eles todos aprovam, porque é resultante de pesquisa. Fazemos pesquisas com a população e a população que nos pedem essa atuação. Então, o Jacine, nosso Secretário de Segurança, o Davi, nosso Comandante de Polícia Militar, o Jorge, nosso Diretor-Geral da Polícia Civil, tem ido ao encontro das reivindicações da população. É muito cedo ainda para a gente apontar uma redução da criminalidade, mas a manifestação dos moradores nos indica que a operação foi muito bem aceita pela comunidade e mostra que o governo do estado estava correto nesta indicação do bairro Tiradentes para que nós pudéssemos fazer aqui uma nova pacificação e levando, além da redução da criminalidade, mais tranquilidade aqui para a comunidade. Andar pelas ruas do bairro Tiradentes agora está um tranquilidade. Após a operação da Polícia Militar, que desarticulou a criminalidade aqui no bairro, a população e os comerciantes aprovam a iniciativa. A gente sente mais tranquilidade, porque a polícia é a autoridade e ela faz com que você se sinta bem aqui. Então, tanto eu como alguns moradores da região, a gente conversando, está se sentindo mais tranquilo, tendo autoridade por perto. O senhor aprova então essa operação? Eu aprovo essa operação, tanto aqui no bairro como na cidade inteira. Nós precisamos dessa tranquilidade. Melhorou muito o comércio, a região, parou o vandalismo, mas melhorou muito. Você, na sua opinião, a polícia deve continuar com essa operação ou não? Não, pode continuar sim. Deve sim, né? Continuar, porque melhoria para o comércio, melhoria para o povo. A gente inicia com o trabalho da inteligência da Polícia Militar, de levantamento de locais onde o nível de criminalidade é um pouco alto e fazemos também a localização de pontos de comercialização de entorpecentes e de locais onde podem estar refugiados alguns foragidos da justiça. A partir daí a gente passa já para uma fase de repressão, de cumprimento de mandado de prisão e mandado de busca e apreensão. E a partir daí sim, a gente inicia um trabalho de prevenção, de aproximação com a comunidade e com a expansão da filosofia de polícia comunitária. Hoje, inclusive, nós temos aqui 30 policiais militares realizando uma pesquisa junto à comunidade aqui do Tiradentes em busca daquilo que eles apontam como prioridade para nós melhorarmos, além da segurança da população, a qualidade de vida também dessas pessoas. E dependendo do que nós colhermos nessa pesquisa, nós alteramos o planejamento que inicialmente foi feito para que nós possamos atender na sua plenitude as necessidades da população. Além da operação da ronda ostensiva que a Polícia Militar realiza aqui no bairro, a Polícia Comunitar também tem atuado com a pesquisa para saber o grau de instrução. É isso mesmo, soldado? Sim, nós estamos fazendo um trabalho, realizando um preenchimento deste questionário visando nortear o trabalho que a Polícia Militar fará na região, trabalho comunitário. A partir do momento da implantação da base comunitária, nós estaremos trabalhando sob o ponto de vista da própria comunidade. Vamos trabalhar junto com eles para que reduza o índice de criminalidade nessa região. Israel Espíndola para o H News. A sua TV na web. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer.